E aí, galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal, lembrando que é sabadão a rifa dessa caixa bob, o primeiro link é na descrição, se você não conseguir pelo link tem um whatsapp também que você pode chamar e participar. Hoje a gente vai mostrar uma bob pra vocês, que também é uma bobzinha de 12, a galera me pediu pra montar com o XP e saber a média de valor aí que fica hoje uma bob com o XP, quanto gasta pra montar, ou comigo ou em qualquer outro lugar, então a gente vai te mostrar os materiais que a gente gastou, como foi a montagem, tudo certinho aí e a média de preço hoje pra você montar uma caixa bob é assim, lembra de se inscrever no canal, deixar o like, pega esse vídeo e compartilha com os amigos aí, dá essa moral, beleza? Então tá aí, galera, hoje vamos olhar essa bobzinha aqui, essa aqui mesmo o design ficou diferenciado, lembrando que ela tem a fita de led digital instaladas aí, né? O controlezinho tá aí em cima aí, quem comprar uma dessa aí já leva com uma fita de led, o intuito de mostrar a caixa bob pra vocês e saber quanto a gente gasta pra montar uma bob assim, beleza? Lembrando, ó, a gente não tem o XP com led aí, mas o led a gente mesmo bota aí, quem for, na pegada, ah! A puxar antes de 10 ETM, né? 10 polegadas aí, uma ST200, uma D200 com cone padrão, né? Não é aquele cone simples, o ledzinho aí, o ledzinho tá aí, tá aqui no novo, né? A gente vai fazer um cálculo rápido aí já já, com um aparelhozinho aqui a gente sempre posta aí pra vocês, que é o KR1700 aí da KX3, show de bola! Não tem SUV, mas também não tem necessidade, claro que se tivesse SUV ia ser melhor, né? Mas a qualidade de áudio dele é show de bola, né? Vamos lá, o solante Bravoca do XP, e aqui, um Falcozinho de 800, hoje é o módulo assim, mais em conta no mercado, que dá pra montar a caixa bob aí no padrão, uma fonte aviada de 50 amperes e a caixa, né? E essa caixa, show de bola! Bora, a gente volta com o vídeo aí, aí nós vamos empurrar o carro ali, que deu pt! Então tá aí galera, vamos dar uma testada na bicha aí primeiro, a gente vai testar aí pra vocês, bota umas passagens de somaça que eu tenho aqui, pra gente dar uma comparada aí depois E mais pra frente a gente vai fazer uma treta massa aí, Bravoca do XP, é, upgradezão, né? De 500, é, o ETM de 600 e a Snake de 500, aí a gente vai fazer uma treta aí dos 4 aí Eu gravo dos 4 tocando aí, pra gente ver qual dos alto-falantes aí é mais legal, né? Então, se você apoia esse vídeo aí, bota nos comentários, eu vou ler todos os comentários, beleza? Então vamos testar, vamos testar essa caixinha aqui, que tá massa, ficou bonita, vai ser doido, mano! O símbolo do pau é massa, essa tá linda, tá linda, foi? Diferenciada, velho! Vamos play aqui, deixar de fundo já a nossa caixa que tá na Riffa aí pra sábado, viu galera? Top, viu? B. Gabriel Cedês, o melhor de Mangabeira! Vamos pegar uma caixinha dessa aqui, pô, tá top demais, só o grave! Nova XP com LED branco, essa você só encontra aqui, MSXS na feira! Olha galera, a necessidade de um processador, numa caixinha dessa aqui, eu acho muito massa, pelo menos um crotô, vamos ver a correta! Música Claro que não vai queimar assim, com tanta facilidade, né? Música O módulo não tá botando ela pra trincar, sem matar, mas botar um crotô vai tocar muito mais Música Vamos botar o tamuz, vamos botar o tamuz, vamos botar o tamuz Boa, essa de Chavassa aqui ficou top, velho Música Rapaz, a caixinha dessa aqui, bota o top, top pra mim Chavassa com gravações Música P.Gabriel CDs Música Diz sem nome Chavassa com gravações Aqui, seus médios Música 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 top, 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 como que me interessa agora eu vou fazer um orçamentozinho dessa aqui, tá, lembrando que você pode comprar comigo em qualquer lugar, vou botar um preço mediano aí pra você vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou fazer uma listinha, lembrando que todo matéria que eu boto aqui, você encontra o meu link aí embaixo da magazine, vou fazer a lista bonitinha pra vocês, o preço pode variar, lembrando que o vídeo fica eternizado, tá, as coisas eu tenho na lista aí, você pode entrar no link e comprar, beleza, aí você mesmo monta e a caixa você manda o caseiro, vai ficar show de bola, quem for aqui de próxima cidade é só vir aqui me procurar, então tá aí ó, tabelinha rápida, o valor da caixa pode variar muito aí, dependendo da sua região, R$ 200, na internet você acha o mesmo valor, R$ 200, o conezinho também, que é esse conezinho aqui, R$ 50, o Falco 800 hoje na base de R$ 400 aí, né, uma fonte-chaveada de R$ 50, R$ 150, o medinho de 10ETM R$ 180, a Bravoca do XP hoje é R$ 350 aí, sem LED, né, o LEDzinho aí é que a gente coloca, o radiozinho R$ 180 nessa base de preço, daí o voltímetro, né, que é R$ 40, o LED digital, a gente tá cobrando a fita toda, R$ 100 nessa base de preço, lembrando que aí sem cobrar mão de obra hoje, então de material aí você gasta R$ 2.000, né, vamos tabelar aí, nessa base de R$ 2.000 você monta uma caixa dessa aí, padrão FIFA, né, mão de obra, mas se você for curioso aí você mesmo monta, tá, então tá aí, lembra de se inscrever no canal, deixar o like, um abração, valeu e fui!